No final do primeiro bloco, nós mencionamos o fato de você ter começado esse seu mergulho na cultura negra a partir da capoeira, depois houve a sua paixão pelo maracatu e finalmente já aos seis anos você já participava de atividades de hip-hop. Como é que foi isso? Então, eu fiz parte de um projeto que se chamava Futuro do Hip-Hop, como você mesma diz que foi idealizado pela Vivian Marques, que era uma mulher preta que DJ também, e aí tinham esses elementos do hip-hop, então as crianças aprendiam sobre o break, grafite, MC e DJ. E aí eu fui, eu experimentei todos, mas eu me identifiquei mais com o MC, que significa mestre de cerimônia. Do microfone na mão, o palco interagir com a galera, essa questão mais artística, porque eu sempre gostei mais de cantar, sabe? De estar assim na frente, cantando e inspirando com as meninas também. Mas você era uma criança, e como é que você era vista pelos jovens mais velhos que você? Então, eu era uma criança de seis anos de idade, que foi quando eu comecei. Os adultos se espantavam assim, porque era uma coisa muito nova. Uma menina de seis anos mandando um rap muito da hora, com uma batida super diferente, com os looks super diferentes, usando o seu cabelo black, né? Chegando com a sua bonequinha preta, então tipo assim, era, meu Deus, o que é isso? Que futurismo foi esse que aconteceu aqui? Um exemplo verdadeiro do afrofuturismo. Você menciona entre as suas influências, Nicki Minaj, Beyoncé, Rihanna, Alicia Keys, ou seja, não apenas o rap, mas também o soul e o R&B. Como é que tudo isso se mescla, como se revela na sua música? Eu gosto de diversos ritmos, né? Eu acho que pra gente que é cantora, a gente tem que degustar, entender e aprender sobre os outros ritmos também, e não só ficar dentro de uma caixinha e falar, esse é meu ritmo e eu só canto isso. Não, eu sou cantora. Antes de ser cantora de rap, eu sou cantora. Então, eu sempre gostei muito de samba, sempre gostei muito de samba rock, sempre gostei muito de dance hall, sempre gostei muito de axé, sabe? Sempre gostei muito de pagodão, sempre gostei muito de funk. Então, eram ritmos que eu me identificava bastante. Por mais que eu tava no rap, eu sempre falei, nossa, um dia eu vou querer fazer um ritmo, cantar uma música nesse ritmo. Um dia fazer um feat com tal artista e cantar uma música nesse ritmo. Então, sempre foi muito livre, porque minha família também sempre gostou muito de música. Você se lembra da primeira música que você compôs? Sim, eu lembro da minha primeira música que eu compôs, que eu escrevi. Eu tinha 10 anos de idade. Eu cantava, inclusive, lá no show, mas agora eu falo, meu Deus do céu, porque nós vamos evoluindo, né? Eu acho que a música é isso. Cada ano a gente muda de personalidade, a gente muda de ritmo, música de letras, ainda mais nós, compositores. E ela era assim, é assim que eu vou falar. Sou MC Sophie e não tem hora pra acabar. É assim que eu vou dizer que a escola é o lugar de aprender. É assim que eu vou falar. Aperto o cintos, preparar, apontar e já. Eu tava na escola andando de skate, o menino perguntou se eu danço break. Porque você percebeu algo em mim? Sim. Você é zica, sim. Sou zica, pode quê? Pode pá. Eu tô aqui e eu vim rimar. Entendeu? Era assim. Umas coisinhas bem infantis mesmo. Na verdade, o rap é um universo muito diverso, muito variado, né? Que inclui desde subgêneros como o gangsta rap, que faz louvor aos criminosos. Existe, então, aquela parte mais satírica de crítica social, por exemplo, Gabriel Pensador. Ou aqueles raps de conteúdo mais político, mais sociopolítico, com críticas exatamente e posturas positivas em relação à questão racial, questão de gênero, a questão da pobreza, as favelas. Como é que você vê dentro desse universo tão diversificado? Eu me vejo num universo bem libertador, bem livre, onde eu posso me expressar e demonstrar todos os meus sentimentos. Onde eu vejo que isso tá me incomodando, eu vejo que tá tendo desigualdade aqui, eu vejo que nós deveríamos estar em tais lugares, mas não estamos. Por quê? Porque somos pessoas pretas. Então, eu uso a música pra me expressar. Não digo que eu luto nas minhas músicas. Não, eu me expresso. Eu apenas digo o que eu estou sentindo. Então, tem muitas músicas que eu compus agora que são essa época que eu estou vivendo, como jovem. Então, eu pequenininha, eu escrevi a música. Minha Rapunzel tem dread. Menino e menina podem brincar do que quiser, porque eu gostava de brincar, principalmente de esportes radicais. Quer dizer, essa história de menino veste azul, menina veste rosa? Não, não é essa. Comigo e nem na minha família. Eu amava Homem-Aranha, tinha chinelo do Homem-Aranha. Meu aniversário foi do Bem 10 e pra minha família tava ok. Gente, eu quero ser uma heroína, eu quero ter poderes. E eu tenho o poder da fala, né? Então, eu acabei usando isso pra poder me expressar mais. Então, agora, já com uns 17 anos, quase 18, já falo mais sobre o quê? Amor entre as pessoas pretas, minha rima tem poder porque eu sou empoderada, eu empodero outras meninas, sabe? Então, cada ano que passa eu vou aproveitando o nível de vida que eu estou em questão de, tipo assim, idade e vou escrevendo músicas de acordo com o que eu estou vivendo. Sim, querendo nos exceder nessa coisa. Mas dava pra você dar uma palhinha da sua composição mais recente? Claro. Vamos pra minha música Meu Lugar de Fala, que é mais recente, é de Empoderamento, e ela é muito boa. Vou cantar um trechinho que é muito bom, que é muito bom, que eu gosto bastante. Mas é tudo manipulado. É sério que vocês não veem? O produtor com um bolso lotado, qual vai ser o preto do ano que vem? Eu no show do irmão mais esperado, na pista, como me convém, e os camarotes sempre lotados, eu procurando as pretas e não tem. E isso é importante, porque quando a gente se leva, se lembra do universo exatamente do rap, os nomes que nos vêm à tona, como eu falei lá de trás de Gabriel, ou temos aí o Emicida, temos o Mano Brown e os Racionais MCs, mas parece um universo bastante machista, né? Sim. E como é que você se coloca diante disso? É, eu vejo que o mundo da música, ele tem essa invisibilidade, né, da mulher preta, onde tem várias mulheres pretas que são cantoras, que são muito boas, que vieram antes de mim e que não tem invisibilidade, não tem reconhecimento, por conta disso, porque aí acaba que os caras vão se unindo bastante, vão só se ajudando e esquecem até de ajudar as mulheres e ficam mais no núcleo deles, tal. Eu não tive muita ajuda também, posso dizer que era mais eu e minha mãe na luta para poder viver num ambiente onde eu era criança e era o momento do rap, que também era bem, né, tinha aquela visão sobre o rap, não era a mesma visão que a galera tinha do funk, mas tinha pelo rap também. E aí eu criança, eu menina, então foi sempre muito difícil. E aí eu vou lançar uma música agora em março que se chama Papo Reto, que eu falo sobre esses meus dez anos de carreira, tudo que eu passei, sentimentos que eu tive, as desigualdades, então fiquem aí, ligados. Houve pelo menos uma situação que você vivenciou que motivou a sua mãe, inclusive, a entrar com uma queixa por crime de racismo, pelas ofensas que foram dirigidas a você, como é que foi isso? É, a gente já entrou umas duas vezes já, né, porque o país, ele é racista, nós sabemos os nossos direitos. Qualquer tipo de racismo a gente denuncia. Já falaram do meu cabelo, cabelo é racismo, a gente denunciou. Já falaram da minha pele mesmo e tal, a gente denunciou. São coisas que todo mundo passa, né, infelizmente, e pra galera eu sempre vou retomando esses assuntos. Denuncie, porque racismo é crime. Não, e você falou de uma coisa importante, porque essas situações sempre aconteceram. Não existe nenhuma novidade nelas. A grande novidade que nós temos visto nos últimos anos é cada vez mais a resistência, cada vez mais a denúncia. E isso faz com que os nossos adversários digam, ué, mas agora tudo é racismo? Não, sempre foi. A grande diferença que temos agora são essas atitudes, não é? Sim, é só eles entenderem que a gente sempre passou por tudo e que agora nós estamos usando a voz pra lutar. Usando a internet, criando hashtags, estudando cada vez mais, se unindo cada vez mais. E sim, tudo é racismo, porque antes pra vocês eram só piadas e a gente já sofria desde aquela época. E você falou em estudos sobre o racismo. Que livros tem marcado você no ponto de vista dessa questão? Da Chimamanda, eu gosto bastante dos livros dela, da Malala, da Mafalda, sabe, livros de mulheres sempre me inspiraram bastante. Chimamanda, Adichê, a Ingeriana. Isso, ela mesma. Perfeito. E uma série de outras autoras que são mais de trás, né? Você tem... Realmente existe um manancial aí pra você... Pra você se alimentar, né? Nessa luta. Uma pessoa com você que tem o interesse, que tem o olhar voltado pra isso, né? Agora você tem também ganho uma série de prêmios. Você participou na abertura dos Jogos Olímpicos de 2016 com uma... uma rapper também, que é também um... Um... Digamos, um farol pra você, que é a Carol Conká. Como é que você vê o trabalho dela? Como é que você se relaciona com isso? Sempre fui muito fã dela, desde pequenininha. Primeira vez que ela veio pra São Paulo, né? Que ela é uma cantora de Curitiba. Sempre me inspirei de tipo, meu, uma mina preta do rap que canta super bem, tem umas músicas super inspiradoras. E aí eu abri os Jogos Olímpicos com ela também, foi super importante, porque eu me senti mais segura. Ela super me acolheu ali, né? Me mostrou artistas que ela já conhecia, que eu não conhecia, porque eu era muito nova e sigo, assim, acompanhando o trabalho dela, que é incrível. E você, com certeza, torceu pra ela, nesse momento difícil que ela viveu, diante dessa coisa ruim da atualidade, que é essa cultura do cancelamento, né? Ela cometeu aquilo que as pessoas viram com deslize e cortaram, mas ela tá se recuperando, né? Tá, tá se recuperando e eu sigo acompanhando aí essa recuperação, né? Que, infelizmente, é mais difícil quando não somos mulheres pretas, mas temos que ser fortes. Você foi a primeira brasileira que, digamos, acolhida, né? Apresentada pro prêmio BET Awards, Black Entertainment Television, que é um canal negro da televisão americana, né? Como é que foi isso? Foi super incrível, super inovador pra mim, porque eu não conhecia essa premiação, né? A gente sempre ficava focando muito nas premiações daqui do Brasil e acabou que nem conhecia essas, ou essas, ou algumas dos Estados Unidos que são as mais faladas. E aí, quando eu vi que eu fui indicada, a gente começou a fazer matérias, apareceu em alguns lugares, sabe? Poderia ter aparecido até mais, porque foi, tipo, primeira brasileira. Cadê os brasileiros lá, né? Falando que, da hora, estamos alcançando o mundo, como estão fazendo por agora, tal. E aí, foi super importante eu ter sido a primeira, ter abrido portas, porque agora vieram outros artistas também a serem indicados. E eu sempre gosto de ser lembrada, né? Que foi a primeira, porque não adianta apagar também, né? Apagar a primeira que foi. Tipo, a primeira foi abrir o portal pra que nós possamos também, né? Estar aí. E foi assim, da próxima vez eu quero ser novamente indicada ou cantar lá, porque é uma premiação super importante, que eu acho que também deveria existir no Brasil. Premiações de música preta, mais e mais e mais, porque somos a maioria, sabe? E você, com isso, ganhou uma divulgação internacional pro seu trabalho. Então, hoje, a MC Sofia já é conhecida numa série de países ali. Sim, inclusive tem um livro, né? Que fizeram uma homenagem, homenagearam várias meninas de todos os países e eu fui a homenageada daqui do Brasil. Um livro super importante também. Pois, quem quiser, corre lá, que é um livro internacional também. Sofia, de novo, nós estamos chegando ao final do programa, mas é, repetindo a minha introdução, é um prazer enorme, uma pessoa talentosa, tão jovem, tão talentosa, já com caminhos abertos, tanto do ponto de vista nacional como internacional, e com essa consciência do papel que você cumpre. Aquilo que eles chamam de inglês de role model, de modelo de comportamento social. Meninas negras olham pra você, pô, eu posso ser. Se ela pode, eu também posso ser. Então, fica aqui, ficam aqui os nossos parabéns. E desejando pra você ainda mais sucesso na sua carreira, que nós temos certeza que você vai ter. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Sempre que precisar, tô voltando. Obrigado. Obrigada. 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 Legenda por Sônia Ruberti